salve galera sejam todos bem vindos ao meu canal galera nesse vídeo de hoje é um vídeo muito especial eu vou estar ensinando para vocês a como está fazendo o seu anubis de maneira fácil e simples no sistema de cruza pessoal a gente vai estar fazendo utilizando o sistema de cruza já que o anubis é um boss lá do deserto nível 44 por aí se eu não me engano é um nível muito avançado e é difícil de pegar e eu já estou aqui com meu anubis já que no início o bicho corre igual narutinho vai narutinho doido o anubis pessoal é um pau excelente para te ajudar pessoal no início muito bom mesmo eu vou estar fazendo vários anubis vou dar um exemplo para vocês vou fazer 10 esfera mega esfera giga perdão que é a esfera que eu estou usando agora olha eu trabalhando ali ó essa velocidade minha trabalhando agora eu vou colocar o anubis para fazer se liga na velocidade meu deus do céu isso é surreal velho surreal o anubis é muito bom pessoal muito bom mesmo só que o anubis que eu peguei pessoal ele veio no nível 1 eu vou estar mostrando ele aqui para vocês o anubis que eu peguei é esse daqui ó tá aqui ó no nível nível 1 ele tem as habilidades dele aqui ele tem o canhão do dragão ele tem rajada de pedra ele tem bomba poderosa ele tá nível 1 ainda o anubis tem trabalho manual 4 transporte 2 garimpo 3 então você fazer uma base de mineração e colocar anubis lá moleque você tá tranquilamente e o meu veio com um comandante intrépito que aumenta o seu ataque o ataque jogador em 10% ele tem isolamento elétrico que reduz o dano de ataques elétricos em 10% só que infelizmente ele veio com é desajeitado que reduz a velocidade de trabalho em 10% e esse anubi veio fêmea agora eu vou tá ele já fez as esferas giga para você fazer o anubis pessoal é muito simples primeiramente você vai ter que ter tecnologia liberado acho que é no nível 19 tá aqui no nível 19 para você tá fazendo a fazenda de acasalamento para essa fazenda de acasalamento funcionar pessoal você vai precisar de bolo você vai ter que colocar um bolo aqui tá para a fazenda funcionar o bolo você faz aqui na sua panela tá inclusive eu já tenho um pronto aqui que é para esse vídeo já que esses bolos demora para fazer tá pessoal você vai precisar de farinha de trigo frutinhas vermelhas de leite de ovo e de mel todos esses ingredientes mostrar para vocês como você consegue cada um farinha de trigo é simples basta você fazer uma plantação de trigo e colocar aí para plantar já que os pausão plantando colhendo já já está com um monte de trigo a lucas eu não tenho é semente de trigo como eu vou conseguir semente de trigo pessoal para você conseguir semente de trigo é você consegue matando esse esse garoto aqui ó ele dropa semente de trigo tá se você mata esse dinossom você vai conseguir semente de trigo e outra forma de você conseguir semente de trigo é aqui no comerciante está na pequena colina na pequena colina aqui tem um comerciante que ele vende farinha vende semente de trigo com isso você vai conseguir fazer a sua plantação de trigo com a sua plantação feita você vai precisar fazer essa moenda aqui tá pessoal você vai precisar fazer esse moedor que esse moedor transforma o trigo em farinha de trigo beleza então eu sempre tô aqui botando para fazer eu fazer esse processo bem antes de eu conseguir mel bem antes de eu conseguir leite tá pessoal eu ainda não tinha as áreas liberada mas como eu sabia que eu ia precisar então já vim fazendo esse processo para bolo nunca ser nunca fazer falta para mim eu coloquei esse freezer aqui eu tenho 122 leite tenho 376 farinha de trigo tenho 408 ovos e tenho 11 mel o mel eu consegui por agora então é dessa forma que você consegue a farinha de trigo o próximo ingrediente se eu não me engano é a fruta vermelha as frutinhas você consegue é coletando por aí fazendo a plantação também eu tenho 22 plantação de frutinha já desde o início que é para os paus se alimentarem tem 1691 frutinha o próximo ingrediente é o leite como você consegue o leite o leite você consegue da mozzarina que é essa vaca aqui onde você consegue essa vaca vamos mostrar para vocês aqui agora vamos só procurar ela aqui mozzarina 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 aqui ó a mozzarina ela é encontrada pessoal nessa região aqui do mapa nessa região aqui do mapa ao leste da igreja abandonada você consegue tá encontrando a mozzarina ela é bem tranquila de se farmar de capturar tá pessoal ou você captura um e coloca na fazenda que é o que eu recomendo ou então você abate ela que ela vai estar dropando o leite essa é a forma de você conseguir leite o próximo ingrediente para você tá fazendo é o ovo ovo é simples é o chicken basta você pegar o chicken que é esse daqui ó colocar um na sua fazenda que ele vai produzindo ovo tranquilamente ou você sai por aí matando o chicken que ele também dropa o ovo tranquilamente e o último ingrediente é o mel o mel pessoal é o mais complicado que é das bigard que são essas abelhinhas aqui ó essas abelhas pessoal elas é kamikaze ela quando você chega perto dela ela se auto se destrói então fica um pouco complicado para você tá capturando ela e farmando mel se você abate elas elas vai dropar o mel se você capturar que é que é o que eu recomendo você vai conseguir colocar ela na sua fazenda igual eu fiz para ela tá dropando mel eu peguei ela tem pouquíssimo tempo vou mostrar para vocês o habitat dela também cadê ela tá aqui para baixo vamos descer vamos descer tá aqui ó a bigarde que é essa daqui que é a que eu capturei aqui ela tem muito ela faz muita coisa pessoal tem plantio trabalho manual corta árvore manipula tem transporte dois e tem fazenda um que é o mais interessante para a gente a fazenda esse é o seu habitat tá pessoal nem precisa explorar muito lá para cima eu peguei ela já bem aqui no começo já tem várias quando você entra nessa parte aqui é o que mais tem ela tem muito e ela é nível 20 tá pessoal então se você tá bem no início ela é um pouco chata para fazer e essa daqui também tá tá pessoal que eu mostrei essa daqui também ela dropa mel ela também é conseguida no mesmo local tá no mesmo local da bigarde como eu recomendo que você capture a bigarde eu capturei a minha pessoal com o meu battle wolf que esse lobo aqui ele tem várias passivas pessoal ele é muito bom ele tem vertiginoso que aumenta sua velocidade de movimento em trinta por cento com isso eu consigo ser muito rápido com ele e não dava tempo delas me atacar usei as esferas gigas tá a velocidade de normal é quando eu corro ele fica mais rápido ainda então eu ia de longe esse lobo tá muito forte eu ia de longe tá soltava os ataques dele aí acertava elas lá longe pessoal lá longe mesmo acertava elas elas vinha na minha direção aí eu corri acertava corri acertava até diminuir a vida depois que diminuiu a vida de cima mesmo do logo eu joguei a pau bola e fui capturei ela capturei três tá pessoal capturei três delas porque eu recomendo quanto mais você capturar melhor eu não sei se ela tem marcha só capturei fêmea tá capturei três delas que elas estão aqui porque elas é kamikaze quando invade a base elas vão lá e se destrói sozinha aí o que eu tenho que fazer por isso que eu tenho que ter mais de uma para a produção de mel não parar deixa eu localizá-los aqui cadê é muito pau que eu tenho cadê elas bigarde, bigarde, bigarde agora pronto, bigarde aqui ó tá aqui as duas eu tenho essas duas aqui eu coloco essa daqui para trabalhar mas ela tinha se matado vou até trocar ela tem espírito artesão que aumenta a velocidade de trabalho então pessoal é dessa forma que você vai conseguir os ingredientes tá depois você fez isso tudo você vai lá e bota para fazer o bolo o bolo demora muito pessoal para ser feito tá demora bastante se eu não engano acho que uns sete ou oito minutos para fazer um bolo eu capturei esse pau aqui que ele tem é aptidão de fogo tá nível 2 então ele faz as coisas mais rápido que eu estou utilizando agora eu utilizava fox mas como eu capturei esse ele é muito bom para isso para fazer os bolos e depois que você fez o bolo você fez todo o processo vão para a parte principal que é o acasalamento lucas com os paus você vai acasalar pessoal todo vídeo que eu vi o pessoal recomenda acasalar o chilente com um dragão lá só que o dragão é bós pessoal o chilente esse aqui ó ele também é bós tá pessoal recomenda você acasalar o chilente com um dragão branco lá os dois são bosses então se você tá muito no início você não vai conseguir tá fazendo o seu anubis porque até você chegar ao nível de matar o outro lá se eu me engano ele é nível 23 é um pouco complicado eu nem tenho ele liberado ainda só para você ter ideia o chilente é nível 11 é tranquilo de se fazer mas existe outras formas de você tá fazendo anubis pessoal uma dela é com esse garotão aqui o relaxauros que é esse daqui e a arraia que é essa daqui pessoal acelarai essa arraia aqui com esse garotão aqui faz um anubis lucas onde que eu vou encontrar esses bichos vamos lá que eu vou mostrar para vocês agora vamos lá acelarai pessoal é fácil de encontrar é encontrado em qualquer praia aí você encontra ela tá bem aqui no início essa parte aqui também ela é fácil de se pegar ela não é difícil nessa parte aqui é bem tranquila de se pegar agora o garotão lá vamos lá vamos lá que não também não esse daqui ó o relaxauros esse garoto aqui o habitat dele pessoal é essa parte aqui tá você tem que ter essa parte aqui liberada então é nessa parte aqui foi onde eu encontrei o meu mais ou menos aqui assim ó eu encontrei esse e capturei pessoal recomendo que você pegue um dele independentemente do sexo como a raia é mais fácil para pegar acelarai é mais fácil para capturar ela você captura várias e vai vendo qual vai ser a melhor para você tá fazendo o seu anubis beleza eu tenho uma duas três eu tenho duas fêmeas e dois macho é para tá fazendo anubis então sexo que vinha o seu dragão vai ser bem tranquilo depois de ter feito isso tudo como que você faz para eles cruzarem depois de você ter capturado o seu relaxauros e acelerar aí você pega ele pessoal no f você vai na casinha você joga um beleza ele já entrou para o acasalamento está esperando o parceiro dele o parceiro vai ser o nosso dragão vamos pegar ele aqui tamanho do bicho volta aqui aqui garoto vamos levar ele lá aí você pega joga ele aqui também beleza os dois já vão estar cruzando agora você precisa colocar um bolo aqui tá depois que você colocar o bolo ali o processo vai iniciar aí o ovo vai vir maturado então já vamos pegar aqui o ovo o ovo não o bolo perdão aí você vai aqui e coloca o bolo beleza vamos ver aqui tá aqui ó um macho e uma fêmea tá marcada as duas opções os dois paus estão se amando agora é só esperar o processo agora vamos dormir que tá à noite o processo demora um pouco tá pessoal beleza vamos lá ver como é que tá o processo agora é só esperar pessoal só esperar é essa barrinha finalizar que aí vai nascer o ovo aí quanto isso o que que eu faço eu já vou lá e já coloco é pra fazer mais bolo pessoal sempre tô fazendo de um em um fazer de dois em dois demora pessoal para fazer o bolo eu sempre coloco para fazer aí o o garoto lá que ele está dormindo vai lá e fica fazendo aí não tem pressa não como eu já peguei um anubis enquanto isso enquanto aquele ovo faz vamos vamos tá abrindo alguns ovos aqui eu tô com esses ovos aqui vamos abrir eles aí a gente já adianta aqui no vídeo vamos abrir esse aqui primeiro eu reduzi o tempo tá pessoal lá nas configurações tempo de incubação para o vídeo ficar mais dinâmica peguei um chile gg vamos ver esse daqui provavelmente esse aqui vai vir um 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 pinguim lá como é que é um deles esqueci agora ah veio um selarai vamos pegar esse aqui esse daqui será que vai vir outro selarai são todos ovos comuns tá pessoal outro selarai esse daqui é imenso esse aqui já incomum tá vamos ver o que vai vir dele aqui tomara que seja um que eu não tenha e veio opa veio um que eu não tenho legal perfeito esse daqui também é imenso vamos ver se vem outro que eu não tenho beacom esse beacom eu não tenho veio outro beacom perfeito agora eu tenho dois beacom vamos ver ele se é bom esse daqui eu ainda não tinha vamos ver ele aqui na palpedia aqui ó ai passa nossa legal é que tem como montar nele você pode montar nas suas costas beleza tem geração de energia 2 tem coleta 1 e transporte 3 ele é muito bom para transporte viu o habitat dele nossa onde é que é o habitat dele por isso que é muito bom pessoal você capturar esses ovos você viu um ovo moscando você já pega que as vezes vem um pau que você não tem beleza então deixa eu já dar um bisu nele aqui ele é meio fraquinho 110 mas também é nível 1 né os dois são nível 1 ainda então vai ficar bem forte meu anubis já está nível 10 então daquele modelo vamos continuar upando ele aqui anubisão insano ai depois quando ele estiver no mesmo nível que eu eu vou colocar as skills nele tá que é para ele deixar ele mais forte anubisão vai ficar poderosíssimo daquele modelo ó o ovo ali nasceu ó tá vendo ó nasceu aqui o ovo nasce não nasceu ainda não ah não nasceu eles estão fazendo outro já ai eu tenho que colocar outro bolo pode deixar eles lá fazendo pessoal eles tem que colocar outro bolo para gerar ai eu peguei o ovo tá aqui o ovo ó esse é o ovo ovo rugoso colossal raro então a gente vem aqui coloca aqui para gerar vamos incubar e ta ai o nosso anubis essa foi a maneira mais fácil tá pessoal de ta fazendo o anubis a da outra maneira era muito difícil esse aqui vem veio com brincando com fogo e sangue frio vamos ver o que isso faz isso aumenta o dano de ataques de fogo em 10% e aumenta o dano de ataques de gelo em 10% só que ele não tem esses ataques mas tudo bem apesar que ele veio né deixa eu ver lá é ele veio ele veio com jato de água e rajada de pedra esse daqui tem canhão de dragão rajada de pedra e bomba poderosa perfeito aí eu vou fazendo mais pessoal vou fazendo mais anubis mais anubis eu vou pegar um um selarai vou sair capturando uns aí mais top vou capturar outro relaxauros também mais top que eu quero fazer uns anubis cada vez mais forte para me colocar lá na minha outra base de mineração deixa eu mostrar a base lá como é que está para vocês eu não sei se no vídeo passado eu mostrei mas acho que eu mostrei mas vamos já mostrar ela ali daquele modelo está aqui a nossa base de mineração essa aqui é a galera que está trabalhando nela para minerar, 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 transporte, transporte, transporte irrigar e plantar e coleta então está aqui eles mesmos já geram a comida deles está aqui bem da hora comidinha deles já tem mil frutinhas aí eu fechei essa parte aqui igual eu mostrei lá no vídeo passado que eles estavam caindo eles parou de cair já não estão mais caindo lá então funcionou e eu já coloquei aqui para eles a a banheira tá para eles dar uma relaxada ae gatinho ae tombate o bom é que eles trabalham a noite tá pessoal chegou de noite eles nem dormem eles continuam minerando daquele modelo e ela lá continua catando então isso é muito bom coletando então está aí está dessa forma a nossa pelfante bugou aqui vou ter que tirar ela de vez em quando você sempre tem que vir dar uma olhada tá pessoal que eles dão uma eles dão umas bugadinhas aí você tem que remover eles e colocar de novo para desbugar aí pronto está morrendo de forma tá vendo aí daquele modelo a caminha deles estão aqui e a piscina está aqui está tudo certo não vou colocar a forja aqui não tem necessidade aqui é somente o minério bruto mesmo aí está aqui ó os itens sempre vão coletando e colocando eu acabei de coletar tinha 200 e poucos metais já levei para outra base já coloco para derreter e assim vai o processo vou fazer esse mesmo processo de enxofre então é isso pessoal esse vídeo vai ficando por aqui essa é a maneira mais fácil de você fazer o seu anubis beleza não deixe de estar fazendo o anubis de vocês é só seguir esse passo a passo que eu ensinei fazendo coletando os itens da forma que eu ensinei você vai fazer foi a melhor combinação pessoal tem uma combinação também que faz com pinguine e o carinha da espada lá o samuraizinho lá que também dá o anubis mas essa daqui pessoal pelo nível que eu estou eu estou nível 24 foi o jeito mais fácil que eu encontrei tá pessoal que é com esse garotão gigante aqui e a selarai que está lá o selarai né que ele é macho a nossa raia que é fácil de farmar e ele também é fácil de farmar dois paus de água nasce um pau de terra do deserto raro mas enfim vai entender né enquanto mais bolo fica pronto ali eu vou fazer mais anubis então vou ter vários anubis para colocar na minha base de mineração então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado se vocês conseguiu fazer o anubis de vocês comenta aí embaixo Lucas consegui tamo junto muito obrigado valeu e falou tchau